Música Música Estamos acostumados a ouvir e ver através dos meios de comunicação todo tipo de calamidades relacionadas às periferias das grandes cidades e estas quase sempre ligadas ao tema da violência A igreja missionária, inserida nesta realidade, soma esforços com todas as entidades que buscam construir uma cultura de paz Veremos aqui duas experiências que servem de exemplo para o Brasil e para o mundo Música Música Terra firme é um bairro de 100 mil habitantes e como em tantos outros lugares, está legado ao descaso do poder público Diante de tantos problemas, principalmente o da violência, missionários e missionárias de várias igrejas cristãs se uniram num projeto ecumênico denominado Caravana da Paz Música E era preciso unir forças em função de um único objetivo que todos tenham vida e a tenham em plenitude seguindo as palavras de Jesus E é esse grande amor que nós temos por Deus que faz com que muitas pessoas saiam dos seus lugares vencendo os obstáculos vencendo tudo que possa impedi-lo de fazer alguma coisa em busca de um mundo melhor Mas o que nos uniu foi essa luta e o amor à vida a vida humana que está acima de qualquer diferença que possa existir entre nós É um chamado para nós para seguir esta caravana nas nossas terras Grandes são as nossas diferenças mas maiores é a nossa união quando trabalhamos para um mundo justo Nós temos que lutar pela justiça e depois vem o fruto que é a paz Jardim Ângela Periferia de São Paulo Em 1995 a ONU considerou este bairro como o mais violento do mundo Era sempre assalto Nós éramos assaltadas dentro dos ônibus na rua Então a gente tinha muito medo A partir desta triste realidade Padre Jaime Kroll um missionário irlandês já há vários anos aqui no Brasil resolveu iniciar um processo de mudança com a colaboração de sua comunidade Acho que esta região de Jardim Ângela ficou marcada pelos mapas da violência pelos mapas da exclusão conhecido ainda como o Triângulo da Morte e que o grande desafio para nós era desenhar um novo mapa um mapa de esperança O primeiro ato que criamos foi a caminhada pela vida e pela paz que foi proposta para ser no dia 2 de novembro dia de finados para o cemitério São Luís onde estavam sendo enterrados tanto os violentos quanto as vítimas da violência no pedaço Nós queremos ser uma força de vida por isso levantamos hoje a nossa voz em favor da vida Ó Senhor nós queremos a vida todo mundo Ó Senhor nós queremos a vida Queremos a vida e não a morte Queremos a vida e não a morte Depois da caminhada pela paz que se realiza todos os anos Padre Jaime e a comunidade iniciaram o Fórum Ecumênico em Defesa da Vida O Fórum hoje tem uma grande representatividade na região O Fórum já recebeu os policiais militares em formação para a base comunitária aqui já discutiu segurança pública O Fórum é um meio suprapartidário interreligioso então está acima de tudo e acaba congregando tudo isso esses movimentos na região Quando eu cheguei aqui em 1998 foi muito difícil a integração com a comunidade pois eles tinham uma imagem distorcida da polícia uma imagem de polícia repressiva violenta ou seja tinha medo da aproximação da polícia aí passamos a procurar se integrar com a comunidade conhecer e ser conhecido através de palestras em escolas reuniões com associações começamos a promover eventos aqui na base como dia das crianças páscoa natal e com isso com o passar dos anos a comunidade passou a acreditar e confiar na polícia E agora com esse projeto nosso que é a biblioteca comunitária isso nossa facilitou ainda mais a aproximação Esse espaço onde foi criada essa biblioteca era um espaço vazio que nós tínhamos aqui na base e que nós pensávamos em qual seria a melhor forma de utilizar esse espaço chegamos à conclusão de que a criação de uma biblioteca seria de fundamental importância na região a mais próxima fica 15 quilômetros daqui em Santo Amaro Eu gosto bastante de ler e assim às vezes de tarde eu não tinha nada para fazer aí eu ficava brincando na rua com as minhas amigas mas aí agora eu venho sempre para cá ler E graças a Deus não está mais no primeiro lugar já saiu desse primeiro lugar perdeu esse título tão terrível ficou para trás espero que não volte nunca mais mas através de muita luta nossa e principalmente do Padre Jaime ele sempre nos guiando e nos buscando seja para jovem seja para adulto esta é a grande vocação de cada um de sermos um sinal de esperança para que cada um pode dizer a vida vale a pena vamos repetir isso a vida vale a pena todo mundo a vida vale a pena fazendo as cartazes para a caminhada pela vida pela paz uma criança de seis ou sete anos era de um e-mail fez um cartaz e a pergunta era o que é a paz esta criança escreveu a paz é poder brincar sem medo e acho que graças a este trabalho as crianças de novo podem brincar sem medo e a o o o o o a o o o Legenda por Sônia Ruberti